Valesca Ferraz. Brasil, segundo lugar no Miss Internacional Queen. Eu sou Trixie Maristela, Miss Philippines, e eu sou Miss Internacional Queen, 2015. A verta é que não estarei chaná e aí, obrigada por a welcome you. Oh, olav você, olavca, chanah! Mandece, veja oi, olavca, olavca, olavca. Mandece, olavca, olavca... Menina que eu tô deixando aqui, olavca, olavca... Olavca, olavca. Olavca, olavca, olavca. Esquecian, olavca. Olavca, olavca... Então, vamos te perguntar mais tarde, mais... Trixie, antes, antes... Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Quer saber o que é isso? Só não é isso? Olha o que é isso? Isso é a mesma coisa. Então, você está perguntando... Então, você está perguntando o que é isso? Então, eu vou perguntar assim... Você é muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. O que você tem? O que você faz para se tornar assim? Você tem o que fazer? Eu mantenho um estilo saudável, eu comecei vegetais e frutos... Eu sou um pachado para mim. Centuriano. Não, não, não. Eu sou um pachado para ter um tempo suficiente, de cerca de 5 a 8 horas. Eu sou Trixie Moriskela, 29 anos. E eu sou um pachado para mim. Ah... Você diz que ele diz que ele diz que... Ele diz que ele diz que... Eu sou um pra sempre Eu sou um neudando 키ç anonymous. standby voynellye the show que ele diz que não получается. Donde você Ilangostri nadesh no. Assim eu vou falar inovir elena. paciente. tocar播 míng já está sendo muito bacaz. É isso aí. ー que está indo soar por isso, não sei se não sabe se serem visto. Eu estou ansitando mentira mesmo Valezcar agora é tudo bem É um chão de brasileiro É um chão de rar Preparado que são brasileiro A chão de brasileiro Nós nos vemos que ele é sexy Quer dizer que ele será sexy Vamos ver que ele será sexy Eu sou uma pessoa brasileira Você acha que você tem um bonito também? Ah... Eu acho que ela é muito boa Eu acho que ela tem uma coisa aqui É só um cara Não é. Sim. 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 Mais, explica mais outra coisa. A mulher brasileira, ela é mistura de muitas raças. E o ponto forte da mulher brasileira, a primeira instante é o bumbum. O bumbum e o olhar também bem marcante. albensaduto. Oh, sim ela é l'espoca mural. Car enga na siellä. Fungi Alban葉 sida' chemical nomination. Rediscarupa. Sira febouca. Vestr Kız. Por quê? O que parece que é isso? É muito bom. É muito bom. Essa oi. O que é que é o que você está fazendo? Você será tão bonito como produtor do programa. Vou te ver. Esperem fazer mais. É muito bom. Goste muito mais. Pôs com a gente mais bonita, você tem um tempo que não tem um tempo que não tem tempo que você tem que irá ter, o tempo que você tem um tempo que você tem que irá ter? É um vídeo. Most popular. Introduitory vídeo. Por isso. Então, é um tipo de coisa para o mundo que se elese. Para que a gente se elese. Então, para que você se elese para fazer um vídeo para fazer o que ser feito. ... Se você tem uma forma de melhor imagem, A forma de melhor imagem para vocês é que tem uma forma de melhor imagem, para os vermos ao vivo para nós é uma forma de melhor imagem Por isso que tem uma boa imagem, realmente não tem hora É uma vez que人iste, Mas por hoje, não se encontram em um grande para qualquer um, se não temos uma imagem de um homem no marco, em uma imagem de uma imagem, não tem uma imagem no marco de um homem Aí não se encontram em um homem, se não tem uma imagem de um homem, mas hum, meu homem também não se encontram em uma imagem da palavra, Você vê realmente muito bem para fazer tese de um homem Muito bem, muito em um homem Mas as pessoas não sei além Então, nos Filipinos, a maioria das pessoas, quando vêem você na rua, eles acham que você é uma mulher, certo? Sim. E o que eles disseram? Você é tão bonita. Sim, a maioria das pessoas dizem que você é uma mulher, você é uma mulher, você é uma mulher? Sim. E a sua voz é como uma mulher. Sim, a sua mulher. Você é uma mulher, certo? Desde que você era jovem? Sim, desde que eu era jovem. Eu treinava a minha voz. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Não foi nada alienante. Será que é? É sé Ronda para o filme. Então, é o 3 sear que se fizeram com uma vez com Miss International Queen E o que você falou, é que isso faz todo mundo. E aí o que você fala, sempre com que isso... A partir de agora, sempre com mais uma vez mais. Mais uma vez, mais uma vez. Uma vez mais que está mais uma vez. Cabeça que não conseguimos ter visto o ano. Sim, olha. Para o momento, eu queria saber. E aí, eu queria perguntar pra você. Eu queria perguntar para você. Eu queria perguntar pra você. Ele responda que se você quer ter essa pergunta, eu queria agradecer para você. O que eu queria perguntar a você. Would you like to thank anyone in particular for today? Of course, I would like to thank the organizers of Miss International Queen for this wonderful experience. To Kuna Lisa, Kuna Tiger, Dr. Sally, Kuna Tay, and our nannies and all the staff of Miss International Queen for taking care of us. This is such a wonderful experience. And also to my supporters from here. I didn't know that I have satic in the audience. I have a friend of mine. To me too. That's something extra. That's an honor! And all those who support all the candidates. Thank you. And all those who support all the candidates. Thank you, thank you. There are two people who would like to thank you. Thank you. Gostaria de agradecer a Miss Internacional Queen por me proporcionar momentos maravilhosos e experiências que eu irei levar pelo resto da minha vida. E também gostaria de agradecer a minha mãe pela educação, pelo amor que ela me deu Que a educação que ela me deu me levou muito longe E eu sou muito gratu a ela, família tudo, amor, 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 ela Cámara, quer dizer, quer dizer, quer dizer que eu amo o meu irmão e agradecer a ela e agradecer a minha mãe pela sua mãe para isso e agradecer a ela. E agradecer a ele em quem está aqui e agradecer a ela. Gostaria muito a sua mãe, então eu gostaria. Obrigado. Nós temos de um beijo. Nós temos de um beijo. Nós temos de um beijo para mim, e vamos de um beijo para mim. Aqui, o que é que ela é melhor. So, Teintonei、 Totein que você gostou de ver se inscreva no canal para ver um vídeo aqui no Voodie Talk Channel Goste aí Aalb, não monga por aqui Por aqui, por aqui Aalb, já fiz! 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 Aalb, já fiz!